Gente, olha a minha suculenta, como tá linda! Eu não sabia que suculenta dava flor, não. Eu achava até uma planta sem graça. Olha como que ela tá linda! Toda florida, que linda! Muito lindo, não sabia não, que dava flor. Lindíssimo! Hibisco, como é que tá hoje? Florido! O vermelho eu acho que tá em dormência. Lembra da minha planta de Natal? Tava linda? Olha, gente! Sabe o que que foi isso? Lagarta! Olha essa! Eu tenho galho. Agora eu não sei se ela vai voltar a dar as folhinhas, ou se morreu. Eu tirei as lagartas todinha. Ficou assim. Vou deixar ela aí pra ver se ela consegue voltar a florir. Agora eu não sei se ela vai voltar a florir. Eu vou deixar ela e a florir. Então, eu vou deixar ela lá. Eu vou deixar ela aqui para a florir. Obrigado.